Joinville vai ter um espaço automotivo num formato único e inédito no país, olha só. E a gente vai conhecer, é o Premier Center, vamos conhecer agora. E hoje com exclusividade aqui na tela da NDTV, vamos conhecer um dos empreendimentos mais inovadores do Brasil e que fica aqui em Joinville. Foram 10 anos de construção, um local que agora pronto significa geração de emprego e renda, movimento de economia, para quem frequentar e quem implantar o seu negócio. Ao todo 18 mil metros quadrados, dois andares, um espaço para até 500 veículos, entre carros e motos, por exemplo, para todos os gostos e bolsos. No espaço ao todo, mais de 30 opções de lojas, além de duas alamedas de serviços, uma interna e outra externa. Ainda na estrutura, são 300 vagas de estacionamento. Com tudo pronto, a seleção de lojistas agora já surpreende. Em varejo, entra para a história da economia de Joinville. Todos os veículos são vistoriados, né? Então a gente vai ter carro, moto, jet ski, quadriciclo. E o objetivo é que a família possa vir, possa passear, possa ter o conforto de um shopping, possa ter a confiança de estar em uma grande concessionária, né? Com muitos parceiros e a variedade, um auto shopping. Esse é o nosso conceito aqui. Variedade, confiança de marcas, veículos, serviços. Para quem for fazer parte, é entender que estará dentro de um empreendimento único no Brasil. Projeto para uma nova realidade, de quem acredita em Joinville e quer o melhor para a cidade e toda a região. É saber que para os maiores entendedores ou não, os melhores conceitos, desde marcas, até o serviço de vistoria, por exemplo, estará ali. Vale destacar, tudo com segurança para o lojista de ter todo o suporte e garantir ao cliente a inovação e o excelente negócio. Hoje no Brasil, são 75 auto shoppings funcionando, 5 em construção e não tem nada parecido nem de aspecto físico, né? Um ambiente que ficou bem bacana, assim, nem no aspecto do modelo de negócio, né? Para os lojistas, para os parceiros. A gente aqui não cobra aluguel fixo deles, então eles têm só um valor de condomínio e a gente participa deles, com eles no sucesso. Todos os móveis a gente fornece, toda a infraestrutura de marketing, de departamento comercial, isso é tudo com a gente. Então não exige, Joinville está sendo a primeira cidade no Brasil a receber um modelo como esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho